Você conhece a original orquídea negra, a maravilhosa maxilaria chunquiana? No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre ela. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Larissa aqui do Orquidário Campo das Orquídeas, somos um orquidário situado em Guararema, São Paulo, e enviamos para todo o Brasil através do nosso site, esse aqui, o www.campodasorquídeas.com.br Então você pode fazer todas as suas compras lá pelo site. Começamos abril, né, esse mês de outono, e eu vou mostrar para vocês essa lindona aqui, 100% brasileira, né, a maxilaria chunquiana, que é a orquídea negra original, né, que é essa aqui, olha que linda que ela é. Ela tem esse tom bem escuro, né, tem gente que fala que ela é mais para um vinho bem escuro, né, ou um marrom, mas eu vejo ela preta mesmo, né, deixem aí nos comentários. Para mim, eu vejo ela como orquídea negra mesmo, né, e olha que os botõezinhos dela são bem escuros mesmo, e essa é a cor natural dela. Bom, essa planta, gente, ela tem uma coisa muito especial, por quê? Ela é endêmica das regiões, né, de Mata Atlântica do Espírito Santo. O que isso significa? Na sua forma natural, né, na natureza, ela só é encontrada em algumas regiões de mata no estado do Espírito Santo. Então, dentre todo o mundo, ela só existe ali nessa região. Então, se você for do Espírito Santo, tem que ter essa orquídea, porque ela é um símbolo aí desse estado maravilhoso, né? Então, a gente só tem ela na forma natural lá. Mas isso não significa que você não consegue cultivar ela em outros lugares, tá bom? Ela é uma orquídea, né, como ela é de Mata Atlântica, muito fácil de cultivar aqui no nosso Brasil inteiro, tá bom? Vou dar algumas dicas para vocês, então. A primeira dica principal dessa orquídea aqui, dessa princesa, é que ela sempre vai precisar ficar num vaso bem apertado, tá bom? Um vaso em que ela ocupe todo o espaço, ó. Ela até gosta, assim, de ficar com os bobinhos mais à mostra, como se eles fossem sair para fora, tá vendo? Sempre pequenininha. Ela é uma mini orquídea, tá? Então, o porte dela adulto é esse aqui, ó, pequeno. E as flores também são pequenas, tá? Produz muitas flores nessa estação, tá? Tá vindo bastante aqui, ó, botões vindo. Vou chegar colocando aqui do lado para mostrar para vocês. Mais florezinhas começando a vir, ó, que belezinha. Ó, aqui mais flor, mais flor, mais botão. Então, ela enche bastante mesmo de floração, né? Fica bem bonita, ó, com essas florezinhas bem lindonas aqui, tá? Então, uma dica, né? Primeira dica para vocês é isso do vasinho. Uma outra dica, pessoal, tem que deixar num lugar um pouquinho mais sombreado, tá bom? Não deixa ela pegar sol de jeito nenhum. E aí, no seu cultivo, um lugar um pouquinho mais sombreado para ela ficar desse tom de verde aqui, ó. Se você puder colocá-la debaixo de uma árvore, ou em algum lugar que tenha esse sombreamento de árvore, ela vai gostar muito. Tá? Em relação ao vasinho, o que a gente pode usar? Ela é super tranquila em relação a isso, então pode ser o vasinho de plástico, o cachepozinho de madeira, vasinho de cerâmica, tá bom? Colocar no tronquinho, fica tudo legal. Só sempre pequenininho, tá bom? Nada grande, porque aos pouquinhos ela vai entorcerando, mas é um processo bem lento, né? Como ela é mini, deste tamanho aqui, ela já é bem velhinha, já é bem bonita, né? E maior que isso, ela não fica, ela só vai entorcerando os bobinos, tá? Uma outra dica, pessoal, em relação à rega, tá? Substrato bem, bem drenado. Caprichem na casca de pinos, né? O substrato que a gente tem aqui, ele é mix, então ele tem casca de pinos, carvão e musgo, é o que a gente usa nelas. Se você for usar outro, caprichem mais na casca de pinos. Não só ela pura, porque senão ela é muito drenada também, mas você pode fazer uma mistura aí de substrato mesmo que você usa com o casca de pinos, que vai ficar legal, porque ela gosta de ser mais drenada, tá bom? Rega também é do mesmo estilo. Molha sempre de manhã, não molha de noite. Molha de manhã, deixa escorrer e depois que ela secar, você molha de novo. Então, molhou, secou, regou. Molhou, secou, regou. Sempre assim, essa sequência, tá bom? Então, olha que linda que ela é. E ela está disponível pra vocês no nosso site, tá bom? Vou deixar o link pra vocês na descrição. Vai aparecer aqui também as informações. Já desse jeito, vegetal desse porte, né, que é o porte adulto. É uma planta muito legal pra você colecionar e pra você presentear também quem gosta muito de orquídeas, né, porque não é uma planta muito comum pra você encontrar, como é um falenopsis, um denfal, né, ou até mesmo algumas catleias mais populares. Ela é uma planta bem específica, então, se você já tem uma coleção bem legal, assim, com, né, adquira ela, porque é legal, você vai ter uma planta diferente. Não tem um cuidado muito difícil, é super fácil de cultivar, tá bom? Adubação, né, esqueci de dar a dica de adubação. Aqui a gente capricha no bocache, tá bom? E no foliar, então é a mesma adubação de sempre. É uma planta super tranquila, ela vai bem em todas as regiões do Brasil, vai ficar muito bonita aí. E a dica principal mesmo é sempre uns pequenininhos pra ela ficar bonita assim, desse jeito, e dar lindas flores negras aí na sua casa. Vou pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo, né, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa sininho, porque a gente tem vídeo novo aqui todos os dias, né, Então, de domingo a domingo, tem um vídeo novo pra vocês, mostrando orquídeos, mostrando novidades, promoções, mostrando o nosso orquidário também. Às terças e sextas temos live às três da tarde, né, então, terça-feira é o Festival de Orquídeos Online, e sexta-feira são os aulões, né, de tirar dúvidas, de cultivo e tudo mais. Todas as lives ficam gravadas, se você quiser acompanhar alguma, todas elas estão no canal também. Já você que assiste pelo Facebook, é a mesma coisa, tá bom? Curta o vídeo, curta a página, tem vídeo aqui novo todo dia também, e as lives são transmitidas no Facebook também, às terças e sextas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.